7 fatos sobre o paracetamol, uma das medicações mais utilizadas no mundo. Nesse vídeo, vou te falar o que é verdade, o que é mentira, tem muito sensacionalismo envolvendo o paracetamol. Vou falar também sobre o potencial de machucar o fígado, a chamada hepatotoxicidade, efeitos colaterais, pra que serve, então tudo sobre paracetamol. Provavelmente todos que estão assistindo esse vídeo já utilizaram em algum momento o paracetamol, ou também conhecido como acetaminofeno. Paracetamol é comercializado, ele é vendido, é o nome comercial, como Tilenol, Anador, Dórico, e outros compostos também possuem paracetamol. Por isso que é muito importante você sempre olhar a composição. Então, se tiver escrito paracetamol ou acetaminofeno, é dessa substância que nós estamos falando aqui. E o primeiro fato, pra que serve o paracetamol? Paracetamol é um medicamento utilizado para dor, um analgésico, e também um antipirético, contra a febre. Não é utilizado como anti-inflamatório, então ele não serve, não tem uma boa ação anti-inflamatória. É mais pra dor e também para a febre. E é importante destacar aqui que o paracetamol é um tratamento dos sintomas. É um tratamento sintomático. Ué, como assim tratamento dos sintomas? Ele não vai tratar a causa específica da dor, ou se você tiver uma infecção, você tá com um resfriado, vai utilizar o paracetamol, ele só vai dar um conforto, ele acaba não tratando a dor. Então, não é um tratamento específico, diferente de um antibiótico, por exemplo, que acaba tratando a infecção em si. Então, ele serve pra isso. Esse aqui é o primeiro ponto, bem fácil e claro. Número dois, paracetamol, se bem indicado, obviamente, é um medicamento seguro para crianças, e até mesmo para bebês menores de um ano. Quando eu falo um medicamento seguro, é porque outros remédios podem ser perigosos para bebês, por exemplo, como é o caso dos anti-inflamatórios, como ibuprofeno, unimesulida. Então, o paracetamol, porque já é muito estudado, nós já conhecemos quais são os efeitos colaterais, qual é o potencial de interagir com outros remédios, acaba sendo uma das medicações de escolha, até mesmo para bebês. Terceiro fato sobre paracetamol. E esse aqui, o tema das principais dúvidas, das dúvidas mais frequentes. Será que o paracetamol pode prejudicar o fígado? Será que ele pode machucar o fígado? No linguajar médico, será que o paracetamol pode ser hepatotóxico? E a resposta é sim, mas somente em doses elevadas. O que seriam doses elevadas? Doses maiores do que 7,5 gramas por dia de paracetamol. No tratamento, só para você ter uma noção, o médico tem o limite máximo de 4 gramas por dia de paracetamol. Então, seria a partir de 7,5. O uso indiscriminado do paracetamol, aí sim, está associado com o aumento de uma complicação chamada de hepatite fulminante, uma inflamação bem grave do fígado, tem um grande risco para o paciente. Então, o uso supervisionado nas doses, limitando a dose, não ultrapassando 4 gramas por dia, é um medicamento seguro. Mas, tem duas pegadinhas aqui. Vocês viram os valores que eu falei? De 4 gramas a dose máxima e a dose tóxica maior do que 7,5? Quais são essas duas pegadinhas? Como ele é metabolizado pelo fígado, pacientes que têm problemas graves no fígado, que já têm inflamação no fígado, que já não têm o funcionamento adequado do fígado, não podem utilizar o paracetamol, porque essas doses, doses menores, podem ser tóxicas. Aqui eu estou falando de doenças graves do fígado. Ah, mas eu tenho gordura no fígado grau 1. É uma gordura no fígado leve. É contraindicação? Não, não é. Porque na gordura no fígado, no grau 1, não é esperado que você tenha uma diminuição da função, do funcionamento do fígado. Então, alterações graves, essa dose tóxica pode ser menor. Então, é uma contraindicação para o uso do paracetamol. O segundo ponto aqui, muito importante, é que o uso de paracetamol não deve ser combinado com álcool. Então, bebidas alcoólicas são contraindicadas no tratamento, durante o uso, com paracetamol. Aqui que na prática, como eu já atendi em pronto-socorro, já atendi um caso de hepatite fulminante, de paracetamol combinado com álcool. Então, o álcool também, como é metabolizado pelo fígado, bebidas alcoólicas em geral, essa dose tóxica do paracetamol vai ser menor, porque você já tem um agravante aqui, que é o álcool. Então, se você estiver fazendo tratamento com paracetamol, não tome bebidas alcoólicas. Por isso é importante você olhar também nas fórmulas, saber o que está utilizando. Não só o nome comercial, mas olhar cada componente. Se tiver paracetamol ou acetaminofeno, você não deve beber nenhum tipo de bebidas alcoólicas. Certo? Esse aqui é um dos principais pontos. Vamos para o número 4, o quarto fato sobre paracetamol. Mas antes eu queria perguntar se esse vídeo está te ajudando, está te esclarecendo. Realmente, você conseguiu entender a relação do paracetamol com o fígado? Aconteceu um caso já no consultório que a paciente falou assim, ah, eu não tomei esse remédio que o outro médico prescreveu porque eu achei que ele ia prejudicar o meu fígado. Por isso é importante a gente difundir essa informação. E se você curtir, você ajuda o vídeo a ser distribuído. Esse vídeo não é patrocinado, tá? Eu não estou recebendo dinheiro para falar bem ou para falar mal do paracetamol. Ah, então eu só dependo do apoio de vocês. Número 4, paracetamol é um medicamento seguro na gestação, se bem indicado por um médico. Não tem nenhuma evidência científica que o paracetamol pode causar autismo. Eu fui buscar na literatura porque tem vários vídeos aqui na internet falando isso, tá? Esses vídeos não têm embasamento científico. Se você é gestante e o ginecologista prescreveu o paracetamol, não precisa ficar com medo de tomar porque não tem nenhuma evidência científica que o paracetamol pode prejudicar o bebê. Diferente de outros remédios que aí sim. Mas o paracetamol é um remédio considerado seguro durante a gestação. Número 5, o paracetamol não aumenta o açúcar no sangue, não aumenta a glicemia e também não altera os níveis pressóricos, não mexe na pressão arterial. Diferente de outros remédios utilizados também para dor. E o paracetamol é um remédio seguro para ser combinado, para ser utilizado em conjunto com outros remédios para dor como é o caso da adipirona. Muitas vezes os médicos acabam intercalando justamente para diminuir a dose dos dois remédios. Se você faz uma combinação, você consegue muitas vezes diminuir a dosagem diária de paracetamol, por exemplo. então é um remédio já bem estudado e também tem essa segurança. Como eu lido muito com diabetes, pacientes me perguntam direto isso. Outros remédios anti-inflamatórios, como é o caso dos corticoides, podem aumentar os níveis de açúcar no sangue e o paracetamol não. Número 7, em casos de intoxicação por paracetamol, existe um antídoto chamado N-acistilcisteína que pode melhorar, inclusive reverter esse quadro de intoxicação. Então, mais um fator importante. O objetivo desse vídeo foi informar sem sensacionalismo, sem colocar pânico, só para você realmente saber que o uso do paracetamol, se feito com acompanhamento médico, ele é seguro e o perigo realmente está no excesso da dose ou no uso sem acompanhamento médico, inclusive com outras substâncias como o álcool. Qual nota você dá para esse vídeo? Zero a dez. Se for dez, eu faço mais vídeos nesse estilo. Também coloca a cidade que você está falando, qual parte do mundo, qual região você pertence, escreve aqui para mim. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, é um vídeo que eu falei sobre diabetes. Os 14, 14, isso mesmo, 14 sinais iniciais e perigosos dessa doença que é tão frequente. Clica aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo. Nos vemos lá. Um abraço! Tchau! 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 Obrigado.